E aí, o Soares fica no Grêmio ano que vem ou de fato ele sai? E ficando, isso é bom? É ruim? Ou é mais ou menos? Começando mais um conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Vamos falar de um assunto aqui, Luiz Soares, um assunto que sempre rende um paninho para a manga. E eu vou começar esse vídeo falando uma frase que se o Lucas de um ano atrás soubesse que eu estaria agora dizendo essa frase, ele não acreditaria, ele não acreditaria, ele não acreditaria, não, 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 não. Acho que o Lucas então enlouqueceu, porque a minha frase é a seguinte, para começar com a prosa, seria interessante, seria bom o Soares continuar no Grêmio ano que vem? E a minha resposta é depende. E é aqui que começa o vídeo, aqui começa o conteúdo, o conteúdo. E é uma loucura pensar que a minha resposta é depende e não é um óbvio qual é o debate, qual é a dúvida. Tipo, se tu quer me perguntar se eu quero o Soares por mais um ano no Grêmio. E principalmente, na verdade, depois de a gente ver o que ele está fazendo em campo, que é muito satisfatório a gente ver os números dele, o cara com muitos gols, muitas assistências. Eu até acredito, vou além, eu acredito que a gente está no G4 graças ao Soares. E não estou dizendo assim, ah, óbvio, né, se tivesse ali o Diego Souza com seus quilos a mais e sua idade avançada, quer comparar com o Soares, obviamente que a gente estaria muitas posições atrás na tabela. Mas eu não estou nem comparando com o Diego Souza, eu acho que se tu tira o Soares e tu coloca um outro bom centroavante ali, mais jovem até, talvez o Grêmio estivesse abaixo também na tabela, porque o Soares não é só um bom centroavante. Ele é um cara muito fora da curva, ele muda o jogo até sem a bola, né, ele dá assistência, ele faz gol, ele tira uns gols da cartola, assim, acima da média dos bons centroavantes. Então, isso torna a minha frase mais louca, né, porque, tá, então por que que depende, né, cara? Eu acho que depende, porque eu estava pensando esses dias, assim, né, eu acho que os maiores, os dois maiores salários do Grêmio hoje, o Soares com certeza é o maior, mas eu acho que o segundo é do Renato. E é louco porque os dois maiores salários do Grêmio hoje, o Renato eu acho que é algo em torno, até mais, talvez, do que 1,200, 1 milhão e 200 ou até mais, os dois maiores salários do Grêmio hoje são os caras que em alguns momentos demonstram que não estão muito afim de estar no Grêmio, ou não estão tão afim quanto deveriam ou poderiam, né, e é uma coisa que vai até contra o discurso da direção do Grêmio, no início do ano trouxe vários jogadores, e até nessa última janela aí, esse discurso, sobretudo em relação ao Rodrigo Eli também se aplicou muito, que o Grêmio estava construindo um time de jogadores que queriam muito estar ali. E o Soares era um exemplo, o Soares tinha propostas mais vantajosas financeiramente em outros lugares, o Soares tinha propostas mais isso, mais aquilo, e ele optou pelo Grêmio por uma série de fatores, e então ele quis muito estar ali, né, fez um esforço para estar ali, abriu mão de muita coisa para estar ali, e isso se aplicou a outros atletas que tinham outras questões, cada um no seu contexto, e eu gostei muito daquele discurso porque eu acho que faz a diferença, sabe? O cara não está com a cabeça ali, o cara não querer, o cara não está interessado, não está imbuído na causa, nos títulos, né, pegando junto, e cara, e aí coincidentemente, eu nem vou analisar, julgar essa última notícia aí de que o Soares não se representa quinta-feira agora, hoje, né, hoje, é hoje, hoje o Grêmio está se representando, e o Soares volta só no fim de semana, porque ele está na Espanha, num trâmite lá, das duplas cidadania, que era uma coisa que, dizem, já estaria acordada com o Grêmio desde que ele assinou com o clube lá no começo do ano, então, beleza, talvez essa história aí nem tenha rolo, né, mas foi um pouco curioso ver, assim, o Renato fugindo depois do Grenal, sem dar a coletiva, né, parece que, tipo assim, ele não quer estar aqui, né, um segundo a mais ou a menos para ele, ele pega um avião e se manda, e aí o Soares não volta, quando tem que voltar, e são os dois maiores salários, assim, sabe, e parece que os dois, assim, estão meio que, tipo, ah, tá, estou fazendo um favor para o Grêmio, fazendo um favor para o Grêmio, essa foi a sensação que me passou, né, e esse vídeo aqui não é sobre o Renato, mas eu acho que cabe esse parênteses aqui, né, como não é sobre o Renato, eu não vou entrar no mérito, se eu acho que o Renato tem que continuar ano que vem, ou tem que sair, até já falei em vídeos anteriores, que eu acho que ele abriu uma porteira para a saída dele muito maior do que já existiu em toda a gestão guerra, com certeza, mas se vai sair ou não, são outros 500, se eu acho que deve sair ou não, é conteúdo para outro vídeo, agora, se ele ficar, cara, eu acho que tem que mudar alguma coisa na cabeça do Renato, ele está numa zona de conforto muito grande, ele está, parece que, sabe, eu vi um trecho, me mandaram um trecho do Cudê, nos bastidores do Inter no Grenal, parecia o Fernando Diniz, né, quando eliminou o Inter também na Libertadores, os caras gritando, e hoje não sei o quê, o Renato parece que está assim, ó, ah, é uma terça-feira na feira, sabe, então vamos lá, galera, né, esse aí, todo mundo trabalhou, concentração, tem que fazer acontecer, não dá para deixar acontecer, os mesmos papos, o mesmo tom de voz, assim, sabe, não estou dizendo que, ah, estou cobrando o Renato que ele tenha que gritar, não é isso, mas estou vendo a postura dele, nos pequenos detalhes, até nos grandes, né, como foi a coletiva do Grenal, que ele não está tão interessado, tão, sabe, parece um desinteresse, uma zona de conforto que já virou desinteresse, né, e isso, cara, um clube do tamanho do Grêmio, quem está aqui tem que estar todo dia acordando, e agradecendo aos céus por estar no Grêmio, e se empenhando, e não dormindo à noite para estudar o Grenal, o adversário, não sei o quê, sabe, e não é assim, ah, que hora é esse Grenal, começa logo, ah, já acabou, acabou, tá, vou embora, tchau, sabe, e eu estou fazendo essa grande vírgula, esse grande parênteses aí do Renato, porque eu acho que, no caso, o Soares se aplica totalmente, e eu acho, inclusive, que o Grêmio, a boa campanha do Grêmio, no início do ano, assim, a arrancada do Grêmio, as vitórias nos Grenais, e um gauchão perfeito, praticamente, um Brasileirão, Copa do Brasil, tudo indo bem, assim, eu acho que o efeito Soares, ele, 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 ele foi um fator pesado nessa balança, eu sempre digo, cara, olhem, eu falo isso muito quando eu estou falando, cagando tese sobre técnicos, mas aqui, por causa do Soares, também vale, olhem, na Netflix, não sei se ainda tem, mas eu assisti há um tempo já, Maradona no México, o Maradona, um pouco antes de falecer, na verdade, antes de morrer, ele ainda treinou, um time argentino, cara, agora me deu um branco, mas antes desse time argentino, ele treinou, um time, acho que o Dourados, não me lembro o nome agora, mas ele treinou, acho que Dourados, mas eu posso estar confundindo, ele treinou um time, da segunda divisão, mexicana, segunda divisão mexicana, cara, é uma coisa assim, é uma coisa mais low profile, que a segunda divisão brasileira, sabe, às vezes uns estádios, acanhados, uma coisa assim, cara, eram os jogadores, assim, os caras quase amadores, assim, sabe, e daqui a pouco, entra o Maradona no vestiário, dando tapa na cara do, Juanito, de lá, não sei das quantas, dizendo, tu é o cara, eu confio em ti, porra, o Maradona, o Maradona, isso, na série, fica bem claro, o poder, anímico, que gera naquele grupo, que cara, que faz uma câmera, eu não vou dar spoiler aqui, caso alguém queira ver, o que aconteceu, deixou de acontecer, mas o Maradona mexeu, com a segunda divisão mexicana, com os adversários, que gritavam, um monte de coisa contra ele, e os jogadores, comprando pelo Maradona, quando acontecia isso, e os caras empolgaram, cara, em algum nível, em outro, em outro, guardaram as suas proporções, aconteceu um pouco isso, eu acho, quando o grupo do Grêmio recebe Luiz Soares, é um impacto, até para os jogadores, e eu acho que, gerou aquela empolgação, aquela, eu acho que isso, respingou em campo, agora, quando depois, no meio do ano ali, deu aquela crise, que o Soares quis sair, e dizem até que teria, confrontado guerra, nesse sentido, para ser liberado imediatamente, e o Guerra segurou com as unhas ali, aquela história de, de negociar, para o final do ano e tal, quando isso acontece, cara, o grupo inteiro sabe, parece que o encanto acaba, o grupo inteiro sabe, o cara está aqui, se arrastando, aí o joelho era um, o joelho dele, estava podre, aí daqui a pouco, fez o acerto lá com o Guerra, daqui a pouco, o joelho já não era mais problema, sabe, aí fica estranho, e aí eu acho que o grupo, absorve aquilo, eu acho que, coincidência ou não, e eu acho que não, não é coincidência, o Grêmio começa a dar umas patinadas, a partir desse episódio, começa a se desencontrar, começa, sabe, então assim, cara, aí o Soares, que era para ser um grande trunfo que tu tinha, e em campo sempre foi, em campo até nessa fase mais horrenda, a gente tem que concordar que ele se entregava e não fazia corpo mole, mas o macro foi contaminado, na minha opinião, na minha sensação, assim, sabe, então assim, estão falando que muitos empresários aí, que já estão envolvidos no contrato atual do Soares, e até novos interessados no futuro ali, estão tentando, não sei se convencer o Soares, ou apresentar alguma coisa ao Grêmio, não sei qual é a linha da prosa ali, mas no sentido de, que ele renove para 2024, não sei cara, porque assim, eu acho que depende 99% do Soares, eu acho que se ele falar que quer ficar, o Grêmio dá um jeito, seja com o empresário BAB ou C, ou sem empresário, ou sabe-se lá como, se ele falar que não vai ficar, então não tem, o Grêmio não tem muito o que articular e pensar, é o Soares entender o que ele quer da vida, né, eu acho que esse é o grande ponto, mas eu achei curioso que essas notícias que estão rolando, assim, elas, elas se aprofundam um pouco demais nessa história de Soares em 2024, sabe, como se tivesse papo ainda, né, e sinceramente, cara, eu não sei se não tem, porque o Messi também, as notícias que rolam lá dos Estados Unidos, é que ele está achando um saco lá, eu vi uma matéria do Olé, eu acho, argentina, dando uns bastidores lá, né, de uma galera que conhece ele lá em Miami e tal, que assim, tipo, que ele está frustrado com algumas coisas, está surpreso negativamente com outras, agora parece que eles foram eliminados lá, e não joga até fevereiro, tipo, umas loucuras assim, então numa dessas, assim, aquele afã do Messi chegando o mundo inteiro falando daquilo, e Miami em festa e tal, daqui a pouco já acabou, o Messi, vem Soares, Soares, vem comigo, daqui a pouco o próprio Messi está dizendo assim, vai Soares, não sei, segura aí, sabe, cara, tudo muda muito rápido, às vezes no futebol, e numa dessas, realmente, esse afã do Soares para ir para lá, não sei se ainda é o mesmo, e pode ser que tenha papo, né, cara, e aí já ouvi falar até em contrato, prevendo apenas um jogo por semana, para o joelho dele aguentar, de repente, jogos fora de casa, só libertadores, e talvez Copa do Brasil, né, uma conjuntura assim, que dê mais, um calendário mais europeu para ele, assim, né, ou até um pouco mais leve, né, já está devido à idade dele, e ao joelho e tal, cara, óbvio que essa, esse boato, essa história, e essas conjecturas, que se, 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 pipocam no ar, aí, óbvio que me brilham os olhos, e me interessam, e eu adoraria, mas a grande pergunta é, que Soares, né, cara, que Soares, porque o Soares é um cara diferente, que traz muita coisa diferente para o Grêmio, a maioria, a maioria delas positivas, né, tiram os gols da Cartola, tipo aquele do Granal, lá na Arena, passos também milimétricos e inesperados, holofotes do mundo inteiro em cima do Grêmio, grana que entra por conta da figura do Soares, então ele traz um monte de coisas diferentes, geralmente positivas, mas naquele episódio ali de querer sair, ele trouxe, a gente tinha um cenário diferente, né, que não é comum ver no Grêmio, mas negativo, cara, então se eu vou ter um cara diferente para me trazer problemas diferentes, aí, cara, sinceramente, velho, vamos, vai caminhar Soares, obrigado por tudo, tamo junto, marcou a história aqui, mas vamos seguir a vida normal, trazendo um centroavante de 28 anos, sabe, menos conhecido, mas assim, que resolva de alguma forma, e segue a vida, agora, se tiver um Soares que fala assim, gente, o meu joelho reagiu melhor do que eu pensava, sei lá, blá, 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 eu estou obsessivo por essas libertadoras, é o que eu quero ano que vem, eu não consigo pensar em outra coisa, meus filhos só falam disso, pai, pelo amor de Deus, essa libertadora, não sei o que, não sei o que lá, e o Grêmio me acolheu, eu estou me sentindo em casa aqui, eu sou mais um gremista, vamos para dentro desses loucos, cara, assina agora, assina agora, assina com a cartilagem do joelho dele, assim, azar, sabe, né, então, eu acho que, que esse é o grande ponto, sabe, cara, esse é o grande ponto, a qualidade dele, ninguém discute, e talvez com 40 anos, ainda tenha, muito a acrescentar na Série A brasileira, agora, aqui, cara, aqui, esse foco, que fez toda a diferença no início do ano, e bagunçou geral no meio do ano, isso que a gente precisa entender, caso tenha algum papo mesmo, para ele mudar de ideia e ficar, aí a gente tem que entender que cabeça será essa, e eu acho que a tendência é que seja uma cabeça boa, né, porque se mudar de ideia, se a coisa mudar de rumo, é porque mudou alguma coisa aqui, na, nos planos de vida dele, na percepção dele das coisas, enfim, vamos acompanhar, feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.